Música Ter uma casa própria não é sonho particular seu não, é da humanidade toda, é uma segurança que você tem pro oeste da tua vida, é uma segurança que você tem pros teus filhos, qualquer coisa que possa porventura acontecer, você já tem um teto pra morar, você sabe que a tua família tá abrigada e tem que ter um lugar bonito né, porque morar em qualquer lugar também não dá né Aguinaldo? É, e a gente tá num empreendimento que você vai gostar demais, Four Seasons, tá prontinho, são 10 unidades que restam só, são 10 mesmo, não é aquela história né, tem gente que fala assim, ah é as últimas unidades, tá quase o prédio inteiro, não Já está comercializada, 90 unidades, são as últimas 10 para serem vendidas, realmente Então olha, você não acredita, é um preço que eu tenho, é muito difícil você encontrar um preço como esse, bom, o condomínio tem tudo, uma área de lazer enorme, hoje nós vamos ter piscina, quadra poliesportiva, salão de jogos, de festa, sala de ginástica, sauna, é aquele condomínio legal onde você não precisa sair daqui, tuas crianças vão ter né, todas as brincadeiras, vão ter segurança, isso é importante, agora o apartamento E garagem coberto E garagem coberto, que também não é todo lugar que tem, agora o apartamento é uma gracinha, tá, é tudo muito bem ajeitadinho, muito bem dividido, não é tão pequeno quanto você pensa, que tem uns que são bem pequenos, esse é bem dividido e gostoso Olha, o de 3 dormitórios, gente, sai 86 mil reais, pode olhar jornal aí, imóveis, o que você quiser que você vai ver que preço é imbatível, você dá 10 mil de entrada em 3 parcelas, entrada em 3 vezes e prestações de 705 reais financiados pelo Banesto, pode usar teu fundo de garantia, são 3 dormitórios, gente, varanda, é uma graça de lugar E o de 2 dormitórios, você não precisa de 3, sai 71 mil reais, você dá 8 mil de entrada e as prestações são de 590 financiado pelo Banesto 590 é aluguel, é menos que aluguel É mais baixo que o aluguel É mais baixo que o aluguel É a tua casa, é a tua tranquilidade, você decora bonitinho Já pensou que as tal gostoso que você vai ter? Olha, esse preço realmente é de babá, eu gostaria que você viesse rápido, porque, repito, são as últimas 10 unidades Você vai ter um outro astral na tua vida, é o teu imóvel, você vai acabar pagando menos do que você paga de aluguel, com certeza Certeza absoluta, e a localização é excepcional, gente Aqui é a Avenida Senador Vitorino Freire 180, onde fica? É uma travessa da Avenida Copeci, é a altura do número 6 mil Então, do lado esquerdo, a gente tem a Avenida Washington Luiz, a Marginal Pinheiros, a Avenida Sontamaro Porumbi Shopping, no final da Avenida Do lado direito, o ABCD inteiro, até a Zona Leste, tá? Olha, tem muita vantagem É a ligação, a ligação da Marginal Pinheiros até a Zona Leste Quer dizer, você tem acesso a tudo A tudo, é um bairro completo, com toda a infraestrutura 564-8362 564-8362 Construção Master Vendas Triunfo Four Seasons Eu tenho certeza que dessa vez, você acertou O teu apartamento está aqui O teu apartamento está aqui